Dessa vez nossos heróis vão para o futuro, mais precisamente 2015, e suas previsões para esse ano estavam quase todas erradas. Menos que Marty teria dificuldades para tocar guitarra devido a problemas de saúde. Que irônico. Triste, mas irônico. Agora vai deixando o like para não ter esse trabalho no final do vídeo. E vem ver tudo de errado com De Volta para o Futuro 2. Bora pro vídeo. O filme começa de onde terminou o anterior. Jennifer, deixa eu olhar pra você. Você fez plástica desde a última vez que a gente se viu? Pois eu jurava que tu não parecia com a Elizabeth Chu. Então do nada o Dr. Brown aparece o chamando para o futuro. São seus filhos. Alguma coisa tem que ser feita em relação a eles. Certo, doutor. Então diga o que precisa ser feito e quando eles forem pais, eles farão. Não tem necessidade de ir pro futuro. Pode relaxar. Porém, Marty volta com o doutor sem sequer argumentar, pois o velho já reuniu toda a equipe de gravação para acompanhá-los. E ficaria chato dizer pros caras que o filme não rolaria. Nossos heróis partem para o futuro e são vistos por B. Onde estamos? E em que época? Tu conhece esse carro melhor do que ninguém? Tu precisa perguntar se o painel com a data fica bem na tua frente? 2015? Então estamos no futuro. No futuro, Marty? Como podemos estar no futuro? Espera aí. Quando tu falou pra gente voltar pro futuro pra ajudar os meus filhos que estão no futuro, significava que a gente ia pro futuro? Jennifer começa a fazer trocentas perguntas e Brown a coloca pra dormir, dizendo que quando ela acordar vai pensar que estava sonhando. Então por que você trouxe ela? Ela viu a máquina do tempo, não podia ficar com essa informação. Ah, faça-me o favor. Ela não sabia que era uma máquina do tempo até tu dizer que era uma máquina do tempo. E se tu te preocupasse tanto assim com o sigilo, não ia sair decolando em plena luz do dia. Eles pousam o veículo, mas Marty não quer sair, pois está caindo o maior temporal. Vem, não. Mas nesse futuro a chuva para como se São Pedro tivesse fechado um registro. Até as nuvens dele evoluíram. Então eles tiram Jennifer do carro e a deixam desacordada em um beco isolado. Olha só. Eles voltaram no futuro pra impedir o filho de Marty de ser preso. E depois terão que voltar pra impedir Jennifer de ser traumatizada. Que horror. Marty caminha pela cidade e um tubarão holográfico ataca do nada. Pois sentiu o cheirinho do protagonismo. Nosso herói entra em uma lanchonete e Bife vem falar com ele. Eu estou falando do filho dele. O seu pai. O velho Marty McFly. O homem que colocou a própria vida na privada e deu a descarga. Bife disse que já havia visto Marty Jr. outras vezes. Mas só hoje ele resolveu abordá-lo pra dizer o quão fracassado Marty Pai se tornou. Que conveniente. Bife sai com seu neto Griff e o verdadeiro Marty Jr. aparece. Fala sério. O Dr. Brown montou esse plano e voltou ao futuro só pra que Marty substituísse o filho nessa tarde. E vocês querem que a gente acredite que o cientista não se certificou que o Grif ficaria afastado pelo tempo necessário? Então tá bom. Grif faz uma proposta para Marty Jr. que a recusa. Então Grif pega Marty Jr. e o joga pra trás do balcão em que Marty Pai tá escondido. Só pra facilitar a troca deles. Que atencioso. Grif pega um bastão e ataca Marty. Nosso herói desvia com uma hora de antecedência e mesmo assim Grif golpeia uma TV. Será que desde o início seu objetivo era quebrar essa bagaça? Marty foge da lanchonete e pega emprestado o veículo de uma criança. Assim como fez no filme anterior. E pra escapar ele pega uma carona usando a corda com manete do carro da... Fada da conveniência. Nosso herói dá um drible nos vilões que saltam diversos metros atravessando um vidro. Mas não se preocupem com esses animais. Pois no futuro os vidros são anticorte e todo o prédio é acolchoado. Marty se reúne com Doc e eles descobrem que a Jennifer foi encontrada pela polícia. E será levada pra casa. Os dois decidem ir atrás da guria mas primeiro Doc dá uma dura em Marty. E joga no lixo o livro de apostas que o guria havia comprado. O que não teria problema algum se Biff não fosse amigo da fada e tivesse bem naquele prédio escutando tudo. E eu sei que Biff já tinha notado algo estranho. Mas nem aqui nem na China ele saberia que os heróis estariam indo pra aquele beco. As policiais levam Jennifer pra casa. Mas não procuram falar com nenhum familiar da guria. Nem tentam descobrir porque ela estava desmaiada em um beco já que não querem melar com o filme. Jennifer acorda e se esconde. Então Lorraine e George chegam na casa e George passa todo o tempo de cabeça pra baixo. Pois quer ver se assim ele tem um derrame mais fácil. Já Lorraine conta para sua neta qual foi o fato da vida de Marty que deu errado. Algo que ela decidiu revelar só agora. Após anos. Pois sabe que a Jennifer do passado está ouvindo. Eu acho. De volta aos nossos heróis eles chegam ao bairro em que Marty mora. Doutor Brown vai buscar Jennifer e Marty abandona o DeLorean aberto e com a chave na ignição. Pois assaltos e furtos só foram inventados a partir dos anos 2000. Então ele não tá acostumado. Biff entra no veículo e parte. Tem que ter ouvido como é que faz para o DeLorean voltar no tempo. Mas eu aposto que ele aprenderá isso com o editor. Já Lorraine prepara uma pizza pra família. Poxa vida mãe. Você sabe hidratar uma pizza. Mas qual é a complicação em hidratar uma pizza? Hidratar no nível 4 por favor. Olha aí. Já aprendi. Marty do futuro recebe uma ligação de Tonico. Ele aceita entrar na falcatrua do vilão e desliga. Mas por que o Marty não precisou atender a ligação do chefe? Que curioso. Já Biff retorna com o DeLorean. E se você quer saber como ele conseguiu voltar pra essa realidade se ele alterou o passado... Problema seu. Para mim não lhe deve explicação. O vilão quebra sua bengala no carro. Mas não tira o pedaço quebrado, pois quer deixar para os heróis uma pista do que aconteceu. Que atencioso. Já Marty e o cientista voltam para o presente. Voltamos? E o avião só fez barulho quando surgiu em tela. Quis nos assustar esse safadinho. Então nossos heróis pousam perto da casa de Jennifer. Nós vamos deixá-la aqui na varanda? Claro! A polícia encontrou da primeira vez. Vamos dar mais uma oportunidade para criminosos. Então Marty é deixado em casa e vê que fecharam o portão com um cadeado. Pois essa realidade é muito mais perigosa e as pessoas mantêm as casas trancadas. Então vai ser difícil ele conseguir entrar sem uma chave. Marty se depara com uma guria. Então o pai dela surge no quarto e o abobado tem o mesmo problema do Griff de ficar atacando o lugar em que Marty estava e não onde ele está. Acho que esse véio só queria uma desculpa para destruir as bujigangas da filha. Marty foge e vê que a rua está cheia de veículos destruídos. E o filme quer que a gente acredite que ele e Doc não perceberam isso quando passaram por aí de carro. Claro, por que não? Marty vai ler um jornal e é pego por seu antigo diretor. Você tem exatamente três segundos para sair da minha varanda com a cabeça intacta. Dois! The following timing perfeito. Os abobados atiram. Marty se joga na varanda e podemos ver várias balas acertarem o parapeito bem aonde ele está. E como isso é uma madeira e os abobados estão atirando até com fuzil, só podemos lamentar pelo herói. Tchau, tchau para o Marty. Então Marty passeia pela cidade e chega ao museu do diálogo expositivo para descobrir o que aconteceu. Marty é pego pelos capangas de bife que lhe dão uma coronhada para mim. Aquela que te faz dormir, mas não deixa nenhuma sequela. Ele acorda e descobre que sua mãe casou com bife e que ele a manipula para ela não deixá-lo. Lorraine fala que George faleceu e Marty vai para o cemitério. Não, isso não está acontecendo. Por que tu não teve essa reação quando ela te contou? Não acreditasse na véia. Dr. Brown aparece justificando que quando descobriu que George havia sido morto, ele soube que Marty apareceria no cemitério. Então eles vão para o laboratório. Brown explica que alguma mudança no passado criou esse presente alternativo. Reconhece isto? É essa cola em que veio ao livro de esporte. Que bife deixou para trás para facilitar a investigação de vocês. Eu falei. Esse cara é muito atencioso. Olha o bolso dele com a lente de aumento. Tá louco. Mas as câmeras de 58 já eram em 4K. Então Marty sugere que eles voltem para o futuro para impedir Bife de roubar a máquina do tempo. Não podemos porque se viajarmos para o futuro deste ponto do tempo vai ser o futuro desta realidade. Se é assim, por que o Bife do futuro não foi para o futuro da realidade que ele criou? Eu sei que já pontuei esse furo de roteiro. Mas não pontuei o fato do Dr. Brown só ter acertado em sua teoria pois desconsiderou o retorno do Bife para aquele futuro. Então toma essa, distraído. Nossos heróis percebem que precisam saber quando e onde Bife recebeu o almanac. E eu pergunto para ele. Ah tá, por que o cara te contaria? Ainda mais que ele foi alertado pelo Bife do futuro a manter isso em segredo. E que deveria matar quem... 12 de novembro de 1955 foi quando? Mas claro, Bife tem que seguir o manual do vilão que revela seu plano antes de matar o herói. Eu tinha esquecido do manual. E ô Bife, o que é aquilo? Tu tá numa sala fechada? Só com uma parede atrás de ti? Tu não vai cair nessa, né? Bife, o que é aquilo? E não é que ele caiu. Marty vai para o terraço e é encurralado pelo Bife. Nosso herói pula no capô do DeLorean e então o Dr. Brown sobe lentamente. Pra dar ao vilão uma nova chance de meter bala no guri e o cientista poder estrelar o filme sozinho. Que ardiloso. Porém Bife acaba nocauteado e eles partem para 1955. Marty compra uma roupa de detetive no ar e segue o jovem Bife sem atrair a atenção de ninguém. Pois todo mundo andava se esgueirando naquela época. O herói se esconde no banco de trás do carro. O Bife velho assume o volante e leva o Bife jovem pra casa. E eles não veem Marty no banco de trás mesmo quando o rapaz se levanta. Pois o retrovisor do carro que esteve presente desde o momento em que Marty entrou no veículo até o momento em que chegaram em casa foi removido na garagem pelo editor. Bife velho conta sobre o almanacê. Porém o Bife jovem não acredita. Vou te mostrar. E o velho sintoniza numa partida de futebol americano bem na hora em que o time da fada da conveniência vira o jogo no último segundo. Falo em timing perfeito. Os Bife saem da garagem a deixando trancada. Bife retorna à noite e pra tirar o carro ele precisa virar a cabeça pra trás. Devido a falta do retrovisor. Porém ao sair da garagem o retrovisor retorna. Quero ver explicar essa, Mr. M. Doutor. Doutor, responda. Eu tava pensando em razões para a Bife não ter ouvido Marty tentar arrombar a porta da garagem. Mas agora tá explicado. O cara é surdo. E precisava o Marty se levantar pra falar. Será que ele achou que o carro continuava sem o retrovisor? Já o Doutor Brown percebe que foi parar bem aonde seu outro eu está trabalhando. Mas ele não sai pedalando pra longe dali pois tá com uma preguiça. Temos que abortar o nosso plano. Está ficando muito perigoso. Deixa o Bife ficar com o livro e destruir nossas vidas. Paciência. Dá licença, senhor. Quero, por favor, pegar uma chave de boca de 5 oitavos na caixa. Eu mesmo poderia pegar, mas tu melhor do que ninguém sabe o quanto eu sou preguiçoso. E o Brown do presente ajuda e ainda corrige seu outro eu. Pois assim como você, ele não sabe dizer não. E o Doc do presente não reconhece seu outro eu. Mas como reconheceria? Não é como se ele estivesse familiarizado com viagens no tempo. Enquanto isso, o diretor Carecon tira de Bife um livro que supostamente é o Almanac. Marte segue o abobado e vai parar ao lado do carro em que sua mãe está tendo um encontro com seu outro eu. Marte, por que está tão nervoso? No filme anterior, ela pergunta isso depois que tira o casaco. E não enquanto está tirando. Mas o que é esse detalhe perto da plástica da Jennifer, não é mesmo? Marte consegue recuperar o livro, mas descobre que Bife havia trocado as capas e o que ele pegou na verdade foi um hentai bagaceiro. Marte, o futuro inteiro depende de você achar o Bife e pegar o livro de volta. Falou o véio que há 10 minutos tinha mandado o guri abortar a missão. Marte vê seu pai nocautear Bife. Então nosso herói corre até o vilão e pega seu Almanac. Porém é encontrado pelos capangas do Bife, chamados feijão, arroz e batata frita. Gente, o que é aquilo ali? Eu não sei se o pior é isso funcionar de novo ou é Marte com um empurrão derrubar os três. Nosso herói se livra da gangue Alaminuta, mas é surpreendido por Bife e retoma o Almanac. Marte e Doc perseguem o vilão. Marte briga com Bife pelo livro que vai parar no parabrisa. E mesmo o Bife fazendo altas manobras e dando cavalinho de pau, a bagaça não voa pra longe. Pois as páginas deviam estar meladas com o Super Bonder. Bife dá uma cotovelada no rosto de Marte e depois um soco. Mas o rapaz não fica com sequer uma marca, pois a maquiadora gastou todo o sangue falso com Bife. Marte recupera o livro e fica à mercê de ser atropelado pelo vilão. Mas não se preocupem com esse animal. Pois Bife vai pra cima de Marte lentamente, dando tempo para Doc resgatar o herói. Já Bife bate em um caminhão de esterco que havia passado por eles há mais de minuto. Mas que resolveu diminuir a velocidade pra referenciar o filme anterior. Nossos heróis vão para um local isolado. Mas está um tempo ruim para voar. Tem turbulência para pousar por este lado. Turbulência pra pousar? É só tu baixar o carro. Para de inventar desculpa que tá na cara que só tá procurando problema pra emendar um terceiro filme. Já Marte pega um balde e queima o almanac. Fazendo o jornal do futuro mudar. George McFly, assassinado, escritor local, malhado. George McFly, agraciado, escritor local, recebe prêmio. Ah, para com esse filme. Vai dizer que o dia do assassinato do George foi o mesmo dia em que ele recebeu um prêmio tão relevante na realidade alternativa que foi parar na capa do jornal. Então tá bom. E a mesma coisa acontece pro doutor Brown. E a essas alturas? Por que não? De repente o DeLorean é atingido por um raio. E Doc é mandado para o passado. Então Marte tenta se comunicar com o cientista. Mas demorou pra essa corda cair, hein? Ela foi pro passado e voltou. Então um carteiro aparece e entrega uma carta pra Marte. Que está com eles há 70 anos. A carta pertence ao doutor Brown. Que ficou preso em 1885. Marte vai pedir ajuda ao doutor Brown do passado. Temos uma prévia do próximo filme. E fim. E esses são os 62 pontos de Tudo De Errado com De Volta para o Futuro, parte 2. Filme que não contou com a participação de Crispin Glover. Pois de acordo com os produtores, ele queria ganhar mais pra retornar ao papel. Mas de acordo com Crispin, ele não voltou. Pois não gostou de Marte ter sido recompensado com uma picape no filme anterior. Ele queria que a recompensa fosse amor. Oh, que mentiroso. Agora lembra do like e de conferir o sininho. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.